Saudações a todas e todos. Continuando aí a nossa análise do livro do Sten Levitsky e do Daniel Ziblatt, Como as Democracias Morrem, eu já vou começar de onde nós paramos no último vídeo, que é a questão de indicadores de comportamento autoritário. Então, os autores se baseiam numa obra, The Breakdown of Democratic Regimes, que é um trabalho de um estudioso chamado Juan Lins, que definiu mais ou menos como você pode identificar esse comportamento autoritário. E aí eles criaram uma tabela com quatro tópicos. Eu vou meio que dar uma lida nela, porque eu não fiquei decorando esse tipo de coisa, mas são quatro itens que eles colocam para você indicar o comportamento autoritário. Então, o primeiro item que eles colocam, rejeição das regras democráticas do jogo, o compromisso débil com elas. Então, quando o candidato está ali e não tem compromisso com a Constituição, ou sugere medidas antidemocráticas, meios extraconstitucionais para governar, não aceitam os resultados das eleições, isso é muito interessante ter candidato que vence as eleições e diz que elas foram fraudadas. É uma coisa de outro mundo, tem um país que acontece isso. Então, esse é o primeiro item para você identificar. O segundo item que eles colocam é a negação da legitimidade dos oponentes políticos. Então, quando você diz, ah, os outros são todos comunistas, os outros são corruptos, são subversivos, são agentes estrangeiros, agentes da CIA, da KGB, da China. Aí você tem um terceiro item para identificar. É a tolerância ou encorajamento à violência. Vocês estão... Eu vou dar exemplo, vocês vão estar identificando isso facilmente, tá? Mas quando usa-se de grupos armados, milícias, por exemplo, os camisas negras, ou as S.A. do Hitler, S.S., ou as milícias do Rio de Janeiro, né? Não estou dizendo nada, tá? Mas que elogiam agressões, que falam que vai metralhar fulano e ciclano, vão metralhar todos, né? Entende? Então, quando você endossa ou encoraja a violência, aí você também está mostrando um comportamento autoritário, tá? E o quarto item é a propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. Então, quando você quer ser a CIA, a voz da oposição, né? Você cria leis que restringam liberdades civis, que... você pode tomar medidas legais, né? Ações punitivas contra quem critica seu partido, você elogia medidas repressivas de outros governos ligadas a essa questão da mídia, tal, é o calabouco. Você fecha, ou você tira concessões de empresas de comunicação, por exemplo, como aconteceu na Venezuela, então, esse é o quarto item. Então, esses quatro tópicos aí, eles meio que mostram o comportamento autoritário de uma figura política. E eles falam o seguinte, quase invariavelmente, todo demagogo autoritário, ele consegue chegar ao poder que uma das principais promessas que ele faz é o quê? É sepultar as elites, né? Ah, vamos sepultar as elites, vamos acabar, vamos mudar tudo que tá aí. Negar toda a legitimidade do sistema democrático. Ah, todos os partidos são corruptos, ninguém presta. Esses caras aí estão na mamata, mamando nas tetas do governo, são dinastias que estão aí faz tempo. Esse é o discurso. Por mais hipócrita que ele possa parecer, né? Porque, enfim, não entraremos em detalhes, estão falando sobre a obra, né? Vocês já devem estar entalados na garganta, já que vocês estão notando casos diante do nariz de vocês, né? E principalmente dizer que o sistema não é democrático. Não, isso não é democracia de verdade. Aí que vai entrar uma questão que são os guardas dos portões da democracia. A democracia, ela tem que ser protegida. E ela vai ser protegida de que jeito? Principalmente quando os extremistas, eles são isolados. Eles não são nomeados para cargos do primeiro escalão, eles são figuras que ficam meio nubladas ali, não tem destaque. A função dos guardas dos guardas da democracia é fazer isso. É obscurecer esses extremistas. E aí ele vai dar, os autores vão dar cinco itens aí de como evitar que esses extremistas cheguem ao poder. Então, o primeiro item é esse, né? Isolar os extremistas. Nunca dar cargo de primeiro escalão para eles. Segundo, erradicar os extremistas das fileiras do seu próprio partido. Terceiro, né? Eles colocam que é evitar alianças com partidos e candidatos que sejam antidemocráticos. porque você acaba maculando o seu próprio partido. Principalmente se for um partido tradicional. O quarto, partidos pró-democráticos podem e devem isolar sistematicamente extremistas, mesmo que não sejam do seu partido. Então, o partido X pode isolar o extremista do partido Y. E quinto, a formação de frentes únicas, de blocos, né? Para derrotar esses autocratas aí, esses extremistas que queiram chegar ao poder. Muitas vezes, a oposição precisa fazer uma aliança para derrotar esses demagogos. e ele vai dar um exemplo muito interessante da Áustria em 2016, né? Então, na Áustria em 2016 teve eleições ali, teve um pleito, então você tinha lá o Partido Popular Austríaco de centro-direita que acabou apoiando um candidato de oposição, tá? que que era do Partido Verde, o Van der Bellen, que é um partido mais voltado para a esquerda e tal, contra um notório xenófobo que é o Norbert Hofer, tá? Extrema-direita. Então, o que acontece? A direita nesse momento na Áustria ela fez o que? Ela resolveu apoiar um candidato, que era o caso do Van der Bellen, que estava mais para a esquerda do que apoiar um cara que estava mais para a direita, que teoricamente estaria mais dentro do seu espectro político, mais dentro do espectro político do Partido Popular Austríaco, mas não, sabiam que aquele cara era muito perigoso, as ideias dele eram muito perniciosas, então vamos apoiar o outro, tá? Então, às vezes é difícil fazer isso, né? mas necessário. Então, já que estamos entrando nessa questão de defesa da democracia, de como se defender, como se mantê-la, né? E protegê-la, eles vão entrar na questão dos guardiões da democracia, né? Então, assim, vamos falar a questão dos guardiões da América, eles vão dar o exemplo dentro da América, tá? Então, nos Estados Unidos, é o segundo capítulo, esse aqui, eles começam falando assim, eles começam nesse capítulo contando uma história de um romance lá, chamado Complot contra a América, tá? Que é do Philip Roth, que inclusive vai ser produzido, já foi produzida, né? Tem uma série, acho que isso é da HBO, que chama Plot Against America, tá? A história basicamente é a seguinte, né? Imaginemos, então, que o piloto lá, o Charles Lindbergh, ele, no meio de uma convenção do Partido Republicano, ele chega lá de avião e se coloca como candidato do Partido Republicano, e, de repente, as pessoas falam, esse é o cara, lança um Lindbergh como, como, o candidato nas eleições, e aí, né? ele vence as eleições, vence o Roosevelt, e ele se torna o presidente dos Estados Unidos, e, não sei se vocês sabem, o Lindbergh, ele é um notório antissemita também, assim como Ford, tá? Ele era bastante pró-Germânia, ele tinha um posicionamento pró-Alemanha na Segunda Guerra Mundial, ele demorou pra, pra aceitar que a Alemanha era um inimigo, então, toda a história desse livro aí, baseia-se em um cara que é pró-Alemanha, antissemita, tomando o poder nos Estados Unidos, é uma distopia, né? Que a gente chama. É um romance isso, uma distopia, mas, o que que os autores querem falar? Olha, é uma distopia, mas ela tem um quê de realidade, porque os Estados Unidos também já tiveram já o seu quê de extremistas na sua história, tá? Então, eles começam a citar alguns exemplos de alguns extremistas da história dos Estados Unidos, então, você teve lá um notório dos anos 30, que era um padre chamado Charles Coglin, né? Que era um católico, antissemita, que tinha um jornal e fazia programas de rádio, ia fazer discursos em auditórios lotados, tinha vários seguidores, chegou a elogiar o Mussolini, cara tenebroso, né? Você teve um outro cara também, que era o Rui Long, né? Rui Long era governador da Louisiana, e o alcunha dele era o chefão, né? Kingfish. O cara era meio mafioso, tal, ele governava a partir de suborno, de ameaças, pra submeter o poder legislativo, pra conseguir governar do jeito que ele queria. Então, tinha até uma frase, né? Quando ele tava no governo da Louisiana, que ele dizia que neste exato momento eu sou a Constituição, tá? Isso é totalmente característica de um autoritário. Aí você teve nos anos 50 ali, né? O Joseph McCarty, né? Que foi o cara que fez a Caça às Bruxas, que fala sobre a subversão comunista, todo mundo que era oposição era comunista, promoveu uma lista negra, fez, né? De autores, escritores, censura de livros, obras, peças, enfim. Você teve também, lá pro ano 60, o governador do Alabama, que era chamado George Wallace. O George Wallace é um cara que governava, né? A partir da velha orrada tradição norte-americana de odiar os poderosos. Ele se baseava nisso pra governar, ele usava isso como capital político dele. Então ele explorava o áudio americano, né? Ele vinha com esse que é unestablishment, unstatus quo das coisas. Então ele dizia o seguinte, o George Wallace, que a vontade do povo ela é mais poderosa que a constituição. Porque a constituição emana do povo. Então, isso é uma boa falácia pra governar pela vontade do povo e não pelo que tava na lei, né? E aí, esses caras aí, o Rui Long, o Padre Collin, entre outros aí, como eles conseguiram ser barrados e não chegarem a patamares mais, a patamares mais altos da política estadunidense? Então, os autores dizem o seguinte, você tinha uns guardiões ali da América que eram os caciques dos partidos políticos, tá? Só tá vindo um parêntese de novo, o vídeo fica gigante porque eu fico dando um monte de parênteses, né? Mas, não sei se vocês sabem, o Partido Democrata dos Estados Unidos tem essa fama hoje em dia de ser mais liberal e etc, mas ele era horroroso, tá? Ele era o Partido Segregacionista, foi o partido que na Guerra de Secessão depois não foi o partido que aprovou as emendas pra questão do voto dos negros e etc, o Partido Democrata elegeu o Obama depois e tal, mas, enfim, historicamente não é o partido lá das liberdades, hoje em dia ele é o partido mais progressista, mas não foi historicamente sempre assim não, tá? Principalmente no sul dos Estados Unidos, mas o livro ele comenta um pouquinho sobre isso, retomaremos depois, tá? Mas então, como esses caras aí que eu citei não conseguiram chegar ao Savou? Principalmente no começo do século XX, nos Estados Unidos, você tinha o que eles chamavam de reuniões nas salas enfumaçadas, né? Que eram reuniões dos... dos... dos cabeças dos partidos, a velha guarda se reunia, fumava charuto, tomava uísque e decidia, ó, quem vai e quem não vai, quem nós vamos limar ou quem vai ser nosso candidato. E... e assim decidiam os rumos, não só do partido, como obviamente acabavam decidindo como da nação também, né? Obviamente que isso não era nada democrático, porque esses caras não tinham que prestar contas a ninguém, né? Mas, de certa forma, eles mantinham essas figuras impróprias fora de um... do pleito eleitoral, tá? Eles conseguiam fazer essa... essa depuração aí. Mais tarde, né? É... Quer dizer, mais tarde não. Já na história dos Estados Unidos, você teve um sistema denominado de colégio eleitoral. Aqui nós, no Brasil, não entendemos muito bem como funciona, né? Mas, assim, nos Estados Unidos é um artigo da Constituição, já estava previsto, já, desde o seu começo, baseado nas ideias lá do Alexander Hamilton, do colégio eleitoral. O que que seria o colégio eleitoral? O colégio eleitoral, ele é formado, né? Por homens proeminentes de cada estado, tá? E... Esses caras, eles... são os representantes, né? De seus partidos no âmbito local, e aí eles vão fazer, né? A eleição do representante no âmbito nacional, tá? Então, na verdade, o colégio eleitoral nos Estados Unidos acaba sendo eles acabam sendo os guardiões originais da democracia. Por quê? Porque se você deixa ali diretamente ao povo as decisões, você tem um problema sério aí que é o quê? Esse povo pode ser cooptado facilmente pelos populistas. então eram os fundadores da democracia americana pensavam que você tinha que ter algum mecanismo pra evitar essa sedução fácil, tá? E aí foram criados os colégios eleitorais. depois os colégios eleitorais, um outro guardião da democracia, então você tinha os caciques, são a velha guarda, um guardião da democracia historicamente nos Estados Unidos, os colégios eleitorais, seriam outro guardião da democracia estadunidense, e os partidos políticos. Porque eles são o quê? Eles acabam sendo os administradores da democracia. Os partidos políticos, eles que vão selecionar os candidatos que vão concorrer. Então, eles têm a obrigação, ou têm a função, teriam a função de escolher um candidato que seja popular, porém que não seja um falastrão, um demagogo. Então, por exemplo, o Henry Ford, de certa forma, tentou concorrer a umas eleições presidenciais e tal, o governador do Alabama, Wallace, também, ficamos pelo Partido Democrata, mas os partidos limaram eles. Você tem um sistema, um sistema nos Estados Unidos que é um sistema de convenções, né? O sistema de convenções, que são esses das salas enfumaçadas, né? Que eu falei em cima, que na verdade os insiders, os insiders é o oposto de outsider, né? Insiders são os caras que estão dentro do partido, são os figurões. Então, nas convenções dos partidos, do democrata, do republicano, os figurões, os insiders, eles faziam nos bastidores a revisão dos pares. Então, falavam assim, ó, esse cara vai, esse não vai, esse não vai concorrer, esse vamos limar, entende? Então, as convenções sempre foram muito importantes dentro da história democrática dos Estados Unidos por isso, pra fazer essa seleção aí, né? Então, aí as salas enfumaçadas têm a sua relevância, tá? As coisas começam a mudar um pouco nos Estados Unidos, os autores vão falar, principalmente quando tiver uma questão do sistema de primárias vinculantes, tá? Vai ter um problema na história dos Estados Unidos com relação às convenções e etc., e aí vai ser adotado um sistema de primárias. Ele já era usado em alguns estados no começo do século XX, mas ele vai ser usado mais em larga escala mais adiante, lá para os anos 70, tá? E esse sistema de primárias, ele funciona de que forma? Esse que já parece uma pré-eleição, né, nos Estados Unidos, aquele que delegados são eleitos em assembleias nos Estados e esses delegados eles acabam transmitindo mais a vontade do povo, tá? Então são vários delegados por Estado e aí esses delegados fazem a eleição do... de qual será o candidato entre os pré-candidatos ali que estão concorrendo, tá? Então você tem aí nos Estados Unidos as primárias elas são um evento democrático ali depois das eleições talvez o mais importante, né? Porque é dali que você define os candidatos de cada partido. Só que aí como você já começou a tirar algumas contramedidas, começou a ficar um pouco mais popular, tem esse perigo, esse risco aí de um demagogo conseguir chegar onde quer, tá? Pessoal, eu vou parar por aqui de novo, o vídeo ficou muito longo, a gente vai continuando a análise do livro, vou tentar ser mais sucinto, mas não sei se eu consigo, tá? Bom, tchau, tchau. Tchau, tchau.